Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Anfogames. Gilberto aqui falando e hoje vamos para mais um vídeo, galera. Dessa vez a gente vai dar um orçamento aí e vamos tentar entender o que aconteceu com o notebook que está aqui comigo aqui, que um cliente deixou. É um notebook da Acer, que simplesmente ele está com mal contato ali no conector RJ45, tá? Eu sei, é um notebook, ele pode usar a função Wi-Fi, porém ele necessita muito dessa entrada RJ45 para poder fazer umas configurações que ele necessita de fazer pelaquela entrada ali, né, galera? Então ele precisa, ele precisa tanto do Wi-Fi quanto da entrada RJ45, que ele trabalha com isso, beleza? Então eu vou mostrar aqui melhor para vocês qual é o notebook. Eu já dei a adiantada aqui, já tirei essa parte aqui. Aqui eu já deixei um roteador para a gente poder fazer o teste aqui. Agora, o notebook é um Acer Spirit E1421. Cara, é um Acer que eu não recomendo para ninguém, tá? É um notebook com processador da AMD, geralmente dá muito problema e ele é muito fraquinho, tá? Mas como eu vou fazer configurações de rede para ele estar... Bom, então, já abri aqui, ele está com 4 GB de RAM ou 6? Eu acho que é 6 GB de RAM. Eu vou mostrar aqui melhor para vocês. Então temos aqui a nossa entrada de rede, a RJ45. Apoiando aqui, eu já estou vendo já que ela está com um pouco de mal contato aqui, ó. Está vendo? Está balançando muito. Mas, galera, olha aqui, uma coisa incrível. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo que o pino aqui, ele está meio torto, tá vendo? Ele não está 100% reto, não. Se a gente pegar aqui um notebook, um outro notebook qualquer, olha aqui, a diferença como é que tem que estar. Ó, retinho, está suja, normal. Ó. Mas aqui, ó, nesse notebook, se a gente olhar, ela está desalinhada. Ó, está desalinhada, está feia, não sei se vai pegar muito bem. Ó. Está vendo? Está um pouco desalinhada. Na câmera não dá para ver muito. Ó. Então eu vou tentar jogar alguma coisa aqui. Mas eu colocando o cabo, eu já notei já uma folga muito excessiva, tá? Ó, vamos conectar aqui o cabo. Isso acontece, geralmente, quando sofre algum tipo de tensão, tá? Uma tensão muito grande aí, ó. A gente pode ver aqui, ó, o conjunto todo, ó. Deixa eu melhorar a câmera. O conjunto todo, ele está mexendo, ó, por inteiro lá dentro, tá vendo? Isso não é normal, tá vendo? Isso, geralmente, é quando o cara está usando, ele dá um esbarro aqui, fica fazendo, forçando aqui essa entrada. Aí pode ter trincado a solda. A gente vai tentar entender aí, vamos abrir ele para poder verificar. Se a gente pegar aqui, ó, e comparar com esse outro aqui, a gente vê que aquela folga é quase inexistente. Porém, tem, né? Que se for muito rígido, cara, qualquer coisa, qualquer toquezinho quebra. Ó, aqui a gente vê, ó, que ele tem uma leve folga lá dentro, mas não que nem aquele. Há dois indícios aqui, né? Mal uso, felizmente. E a gente pode analisar aqui também, que aqui está um pouco desalinhado, só que esse aqui eu acho que não é o grande problema, não. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir ele, vamos tentar entender, vamos olhar, vamos ver se é solda, se tem como trocar, esse tipo de coisa, beleza? Então, pessoal, aqui eu já comecei a tirar alguns parafusos, tá? Basicamente tirei todos. E esse notebook, se eu não me engano, ele tem que tirar o teclado. Tem dúvida, tem que tirar o teclado ou não? Cara, tire. Para tirar o teclado, geralmente todos os notebooks são iguais, tá? Eu sempre ensino aqui, ó. Vem com a espátula de plástico, tá? Para você que não tem muita habilidade, que você pode arranhar. E aqui, ó, tá vendo que tem essas travinhas aqui, ó? Se você pegar ela e empurrar, ó, dá para você tirar, ó. Tá vendo que ela entra um pouquinho? Deixa eu fazer aqui. Aqui já não existe mais, né? Enfim, aqui, ó, o truque é você apertar isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, você aperta, vê que ela, ó, ela está entrando aqui, ó. Olha lá. Isso que trava o teclado. E fora também os parafusos. Às vezes, para você, antes de você tentar tirar o teclado, tire todos os parafusos, que é normal ter uns parafusos que prendem o teclado também. Então, se você tentar tirar o teclado primeiro, cara, você vai danificar. E se você não sabe se tem que tirar o teclado ou não, cara, tire. Tire o teclado, driver de CD ou de DVD, né? E o truquezinho está aqui para tirar. Não dá para me fazer com a mão aqui, ó, mas, ó, dá para... Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Pegar muito bem. Geralmente existe esse tipo de trava aqui, ó. Então, ó, consegue? Tá vendo que ela entra? Isso aqui, geralmente, ele ajuda a prender o teclado. Então, você vai com a espátula de plástico, puxa aqui que o teclado vem na mão. Aqui, eu já consegui tirar todas as travas, tá? Ó, nunca sai puxando o teclado por completo. Dá uma puxada assim, bem de leve, para ver onde está o cabo flat, ó. A gente identificou que o cabo flat está aqui, tá? Então, eu posso fazer isso aqui. As travas que eu falei para vocês são essas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, as travinhas? Aqui já não existe mais, porque é bem provável na... Já... Esse teclado já foi aberto, o seu notebook foi aberto, aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Estouraram a travinha aqui. Mas, ó, se vocês observarem, ó, ela tem. E essa travinha, a gente pega a chave aqui, ó, ela entra para dentro. Justamente que é para travar o notebook, ó, que é ela aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso. Muito cuidado aí. Para tirar o cabo flat aqui, basta você analisar como é que é. Aqui a gente pode ver que é a travinha que você puxa para cima. Então, só basta pegar aqui, ó, tá? E faz isso. É bom fazer com as pátulas, uma ferramenta adequada. E aqui, como a gente... Como esse notebook tem que tirar o teclado, por conta dos parafusos, ó. Aqui, ó. A gente pode ver aqui, ó. Tem parafusos aqui que ficam escondidos no teclado. Então, se a gente não tirar o teclado, eles ficam inacessíveis. Muita gente, às vezes, quebra o notebook por conta de falta de atenção. Eles tiram os parafusos. Naturalmente, eles pensam que o notebook, ele já está sem trava nenhuma e saem puxando. Enquanto tem essa trava aqui. Aí, acaba o quê? Danificando o equipamento do cliente. Isso não é legal. Se você... Ó, tem parafuso embaixo do teclado, sim ou não? Tira o teclado, tá? Não custa nada. E aproveitar que a gente já pode providenciar também uma limpeza, uma preventiva. Tá vendo aqui, ó. Esse notebook, eu não lembro se ele já passou por mim. Eu não lembro agora, que faz bastante tempo. Que ele já tem esse notebook, eu não lembro. Mas, formatação, sei que eu formatei. Então, aproveita. A gente pode falar para o nosso cliente aí, ó. Fazer uma manutenção também, ó. Uma preventiva, né. Uma limpeza interna aí. Naturalmente, como eu vou abrir, eu já vou dar uma pincelada. Já avisa o cliente, né. Já faz um... Fecha um pacotão. Aproveitar, a gente vai trocar isso também. A gente vai fazer a limpeza. Então, já providencia já. Pasta térmica, troca da pasta térmica. Limpeza do cooler. Esse tipo de coisa. Outra coisa também, muito importante, é vocês separarem os parafusos de acordo com o tamanho, tá? Que parafuso, ele tem tamanho. Geralmente, tem a marcação aqui, do menor para o maior. Enfim. E outra coisa também que vocês devem tomar cuidado, que eu esqueci de falar. Quando vocês forem tirar o cabo flat do teclado. E forem tirar do touchpad. Tome muito cuidado aqui, ó. Sempre vai com espátula. Como, galera, eu já mexo em notebook já há muito tempo, eu consigo tirar com a mão. Mas, muito cuidado aqui, principalmente com esse apoio aqui azul. Que dá mais sustância aqui, vamos dizer, apoio, né? Essa base de apoio aqui do cabo flat, porque ele costuma soltar. Costuma soltar e os contatos dele costumam sair do lugar, amassar. Então, muito cuidado nessa parte aqui, quando vocês forem tirar. Se essa partezinha azul aqui, geralmente é comum ela soltar. Vocês podem vir com a super cola aí, colar em cima aí, que fica de boa, tá? Mas, se atentem a super cola, não pegar nos contatos e impedir que eles se comuniquem. Beleza? Prontinho, pessoal. Parafuso tirado, cabo flat tirado. A tela também. Eu já removi aqui, tá vendo? O conector da tela. Uma coisa. Aqui, ó. Já tá solto. Sempre quando vocês forem abrir o notebook, ó. Ó, eu tô abrindo aqui. Eu tô vendo que tá solto, tá vendo? Eu tô vendo que tá solto. Porém, tá tendo uma resistência nessa região. Então, a grande possibilidade de ter alguma coisa prendendo. Bem provável que seja o quê? Um parafuso. Aonde a gente tem esquecido. E, ó. Por isso que é muito boa a tensão. Então, eu esqueci de soltar esse parafuso, tá? Errar é humano. Porém, persistir no erro é burrice. Então, eu vi que tinha resistência ali. Automaticamente, eu já virei o notebook de ponta cabeça. Aí, identifiquei aqui que eu tinha esquecido de tirar um parafuso. Cara, é muito importante vocês fazerem esse espaço aqui que eu tô mostrando pra vocês. Essas dicas, beleza? Isso aqui é dica de pessoas já que quebrou muita cara já e aprendeu com quem sabe. Então, ouça as dicas, tá? Eu sei que nem todo mundo gosta de ver o passo a passo abrindo aí. Então, eu tô fazendo, abordando aqui os pontos mais sérios aqui que podem danificar o equipamento, beleza? Então, pra quem já sabe, show de bola. Ajuda quem não sabe aí nos comentários, beleza? Prontinho. Tirei aquele parafuso. Então, automaticamente, eu puxei. Eu vi que não tem nenhum tipo de resistência. Então, eu posso tirar. E mesmo assim, só porque eu não tô vendo nenhum tipo de resistência, vocês nunca... Não sai puxando. Porque é comum, às vezes, o notebook ter algum tipo de sensor na carcaça. Quando você puxa, você rompe um cabo flat, um fio. Então, mesmo assim, vocês sempre puxam assim, devagarzinho, tá vendo? Sempre... Nunca puxa ele reto. Sempre faz assim, dá uns toquinhos na lateral assim, devagarzinho, pra ver se vocês vão sentir alguma coisa presa. Nesse caso aqui, não tinha. Apenas o touchpad mesmo. Então, a gente coloca aqui no cantinho. Aqui, já olhando já, a gente vê que o notebook tá bem sujo, pois é um notebook de trabalho, né? Onde o cara usa bastante. Então, a gente analisa aqui. É comum também a gente ver uns pedaços de plástico aqui, ó. Tá vendo, ó? Que eu não sei nem onde é. É comum, cara. É comum. O notebook já é antigo, já. Aqui a gente pode ver que... Aqui o parafuso aqui, ó. Já era. Já quebrou a carcaça lá. Tá? Então, a gente vai refazer isso aqui também. Mas o ponto que eu quero chegar é que... Aqui tá o DC... O DC... O conector RJ45, onde a gente deve ver. Então, a gente já bateu a cara aqui. Já vi que ele é soldado na placa. Então, é um pouquinho mais difícil de efetuar reparo. Tem que ter uma máquina específica aí, né? Uma estação de retrabalho. Até com ferro de sol, você consegue retirar. Mas eu recomendo, sei lá, um soprador, algo do tipo. Beleza? Agora, próximo passo, a gente vai pra remoção da placa. Remoção da placa, geralmente, a gente faz o quê? Já vai tirando aqui as conexões, né? O cabo flat, no caso. Aqui vocês puxam bem devagarzinho. Então, tirei aqui. Volto a trava pro lugar, tá? Que é muito importante. Vamos identificar parafuso. Então, aqui, ó. Onde tem a setinha, já tá falando que tem um parafuso aqui. Tem outro parafuso aqui. Se atentem também aonde tem os parafusos pra você não colocar errado. Depois, quando você vai fechar e vai botar o parafuso, você descobre que o parafuso que você botou era pra prender a placa. Onde você botou era pra prender a parte de plástico, não a placa. Então, ó. Geralmente tem uma seta ou algo do tipo como marcação. Prontinho. A placa-mãe já removida, tá? Tirei aí já os dois parafusos. Se a gente observar, aí são diferentes. Então, sempre separa os parafusos pra depois, na hora da montagem, você não se enrolar e trocar os parafusos e colocar o parafuso no lugar errado e zoar a carcaça toda, tá? Então, nesse ponto aqui a gente já tirou já. Então, vamos observar aqui. Aqui tá a nossa placa-mãe, bem pequenininha, tá? Em relação aos demais que eu pego aqui. E tá bem suja, né? Precisa de um bom reparo, tá? Então, o que a gente vai olhar aqui? Vamos ver aqui. Agora o conector, vamos ver como é que tá a situação. Ó. Aqui estamos balançando. Deixa eu ver se é ele mesmo. Eu tô vendo aqui que não tem nenhum tipo de solda trincada, tá vendo? Não tá fazendo nenhum balançar aqui na parte dos contatos. Também provável que devem ser os pinos que estão ruins. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Ó. Vamos ver aqui. Eu tô balançando assim pra ver se eu consigo ver aqui alguma solda trincada. Mas, eu acho que é os contatos mesmo que foram pro ralo. Infelizmente. Porque o que acontece? Ele conecta, porém eu tenho que fazer uma tensão no cabo. Quando faz a tensão no cabo, aí ele conecta. O conector mesmo que tá com problema. Eu vou fazer uma análise aqui, uma análise mais técnica aqui. E eu vou passar o respawn pra vocês. Então, galera. Usando aqui o auxílio de um microscópio. Podemos ver, ó. Aqui, ó. Não encontrei problema na solda, porém nos pinos, tá vendo? Deixa eu observar aqui. Eu tô mexendo muito, galera. Porque eu tô sem base de apoio aqui. Mas, se a gente ver aqui, ó. Tá vendo? Que tem alguns lugares que tá mais alto, outros que estão mais baixo. Isso aqui é justamente por conta da resistência, né? Que o conforme vai colocando, tirando o cabo. E até, né? O excesso mesmo, né, galera? Tirar, colocar, tirar, colocar. Isso acaba cansando esse... Esses contatos aí, ó. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem duas coisas que dá pra fazer. A primeira é... É desamassar os pinos, tá? Desamassar, botar ele pra cima. Só que vai ser uma coisa que... Vai chover no molhado. Porque o que acontece? Vai dar problema de novo. Então, o ideal é trocar o conector. Então, pessoal. Nesse caso aqui, com o auxílio do microscópio aí. Fazendo a... A análise. A breve análise técnica. Em relação às soldas. Esse tipo de coisas. Constatando que o notebook, ele não tá com nenhum tipo de problema em relação à solda, né? Porque até então a solda é uma coisa muito difícil de estourar aqui. Constatamos aí que o problema está sim no conector RJ. Porém, é os pinos aí devido ao uso, né, galera? O uso intenso, que ele usa muito na entrada de rede. Pra poder fazer configuração em roteador. Esse tipo de coisa. Então, a gente viu aí que tá com os problemas nos pininhos, tá? Solução. A solução aqui é bem simples. Temos duas soluções. Uma onde a gente pode pegar os pinos aqui e simplesmente desamassar. Só que, cara, como os pinos já estão meio cansados, fragilizados. Bem provável que depois de um, dois meses já vai dar problema. Então, o ideal é a gente trocar por um outro conector desse aqui, tá? Então, vamos pedir, vamos trocar, tem que ressoldar. Infelizmente, eu não tenho. E tem que ser conector novo. Porque, cara, se deu ruim agora, vai dar ruim depois. Então, essa é a sugestão que eu tenho. Vocês viram aí? Notebookzinho Acer. Que simplesmente ele tá com mau contato aí na parte da entrada de rede. Então, temos algumas soluções aí pro nosso cliente, tá? Como eu falei pra vocês. Como eles utilizam pra configuração de rede. Eles usam muito, muito. Sabe o que é? Tira, coloca. Então, é natural acontecer isso. E, claro, junta também com o mau uso também. O cara conecta, às vezes fica com pressão. E isso acaba estragando. Então, a gente deu duas soluções aí. A solução primeira é a gente pegar os pinos, desamassar os contatos. Ele vai voltar ao normal. Porém, como o nosso usuário usa muito, vai dar problema muito ruim. Então, é chover no molhado. Outra alternativa é trocar o conector. Trocando o conector vai ficar novo. Não vai ter folga, não vai ter nada. E outra solução também é comprar um adaptador de RJ45 pra USB. Que vai atender também eles bastante. E, simplesmente, se der problema, a gente pode trocar. Porque é muito mais barato, né? Então, o que eu vou fazer pro nosso cliente? Eu vou trocar essa entrada aí do RJ45. Vou te soldar. Só que, infelizmente, eu tenho que pedir. Tenho que falar com ele pra ele poder autorizar o serviço. E eu vou recomendar ele também utilizar uma plaquinha USB RJ45. Deixar ali de prontidão. Porque ele precisa desse notebook pra ontem. Eu acho que eu até tenho uma aqui. Vou deixar ele emprestado enquanto a peça não chega. Quando chegar, a gente vai e coloca aí, beleza? E aí, galera, quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, né? Não custa nada, meu parceiro. Não custa nada. E se você gosta desse vídeo, cara, de dica, poxa. Estoura o botão de like, comenta bastante aí. E até o próximo vídeo. Valeu!